Eu Pergunta ao coração O que vou fazer? Dá um tempo solidão Porque tem que ser assim Se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamentos Amor de verdade que o destino deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Ao lado seu Dói demais se não tenho você Aqui no meu olhar Não vejo outro alguém Você me faz bem Eu tô tão carente E eu me sinto seu refém Presenteu amor Já nem sei quem sou Te quero pra sempre Meu olhar Não vejo outro alguém Você me faz bem Você me faz bem Eu tô tão carente Me sinto um refém Mas em teu amor Amor, 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 amor Te quero pra sempre Pois no meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Você me faz bem Você me faz bem